Paulo Lima, assumindo o PROCON segunda vez aqui em Guarapuava, a Omar já conhece como que funciona a pasta, essa secretaria, esse departamento, mente com muitos problemas e também depois com a administração Sars da Filho, essa ação do PROCON está mais junto da comunidade, né Paulo? Sim, com certeza, Lencar. Então a gente, como tive essa experiência no passado, numa gestão anterior, hoje eu vejo que hoje o PROCON tem muito mais estrutura, porque pode contar com uma estrutura melhor, tanto física como de pessoas, como recursos humanos. Paulo, e também através, vocês trabalham também com parceria, através, junto com a Secretaria de Agricultura, que acontece naquelas feiras do produtor nas paróquias, toda semana durante a cidade, vocês vão também auxiliar com o PROCON e o Tireirante para dar aquele apoio maior à comunidade Guarapuava. Sim, então a gente até então está fazendo de forma aleatória, alguns dias a gente vai em todos os bairros, mas mais com o propósito de divulgar o PROCON e o Tireirante e orientar os consumidores. Porém, a partir do segundo semestre, nós vamos ter uma parceria, que vai ser com a Faculdade Campo Real, onde eles vão disponibilizar os acadêmicos, que vão estar fazendo estágio, né, da carga horária curricular lá do seu curso, e vão estar atendendo, nos auxiliando no atendimento do PROCON e o Tireirante. O PROCON agora, e está aí no Videresco, está aqui no Antigo Fora, ele está mais centralizado, né, aqui no centro de Guarapuava, porque antigamente ele ficava ali no Barra de Bom Sucesso, meia distância do centro, agora fica aqui no Antigo Fora, a gente mais perto do povo, da comunidade, né. Sim, fica mais fácil, né, para as pessoas que utilizam de ônibus, vêm até o terminal, sobem duas quadras e meia e já estão no PROCON. Anteriormente, né, quando esteve por nove anos praticamente, no antigo endereço, era um imóvel locado, né, até menor o espaço, mas foi uma forma já que deu uma melhorada. Hoje, em si, nessa estrutura nova, aqui dentro do Antigo Fórum, quem que não viu falar onde é que é o fórum? Então, todos já sabem, né, onde é o Antigo Fórum, e é aqui que a gente está instalado e hoje com melhores condições de atender melhor o consumidor. E falando sobre esse mutirão, Paulo, esse mutirão é levado também nos bairros e também no distrito, né? Sim, não, esse mutirão da renegociação de dívidas que está acontecendo em todo o Estado, o consumidor pode fazer ele mesmo pela internet, né, acessando a plataforma do consumidor.gov.br ou, se ele tiver alguma dificuldade, ele vem no PROCON, no nosso horário de expediente, que é das nove às cinco da tarde, onde nós vamos auxiliar o consumidor para que ele possa, né, cadastrar, fazer o login e a senha e, a partir desse momento, lançar a sua proposta para o banco que ele deva, para ver se eles vão aceitar aquela proposta ou fazer uma contraproposta que fique viável ao consumidor. E também, falando um pouco sobre o seu PROCON, o PROCON itinerante, esse PROCON itinerante agora fica até mais fácil, porque quem mora no distrito, quem mora nos bairros distantes do Santo Iguarapuava, o PROCON agora vai com essa van até onde o consumidor mora, né, Paulo? Sim, então, como você já comentou, o PROCON itinerante, o objetivo dele inicialmente, porque é onde tem público, então, nos bairros que tem a Feira do Produtor, nossa intenção é, a partir de julho, quando estiver, né, a disponibilidade desses acadêmicos da faculdade, aí a gente vai na terça, né, onde está a feira, na quarta, na quinta e na sexta. Onde estiver a Feira do Produtor, nós estaremos lá com o PROCON itinerante e, na segunda, nós vamos procurar fazer um cronograma para atender os distritos, né, para facilitar para essas pessoas que não precisam vir ao PROCON, né, aqui no prédio físico, né, do PROCON, mas que vão ser atendidos igualmente lá no seu distrito e aqueles bairros mais distantes que não têm a Feira do Produtor. Então, esse cronograma nós vamos elaborar e, pelo menos, uma vez por mês, o PROCON itinerante vai estar atendendo os distritos e esses bairros que ainda não têm a Feira do Produtor. O que chama atenção também, o ano passado vocês trabalharam também com aquela brite nas lojas, né, na agência bancária, nas casas lotéricas, porque os bancos estavam demorando muito para atender os seus clientes. Depois daquelas ações que o PROCON agiu, a gente já deu aquela mudança, já deu aquela transformação que já deu uma melhorada no atendimento aos clientes. Sim, então é uma lei municipal que existe, né, para essa questão do tempo de espera em filas de bancos, né, infelizmente lotéricas não cabem, né, nessa mesma lei, porém, eles utilizam do bom senso, né, sempre procurando disponibilizar mais atendentes para que as pessoas não fiquem grande tempo na fila, né, e naqueles dias a lei prevê que nos dias de pico, né, que são geralmente o início de mês, dias de pré-feriado, né, pós-feriado também, são até 30 minutos e nos dias normais é 20 minutos o atendimento. Então, se ultrapassar isso, a pessoa deve ficar, né, garantir o seu protocolo ali, que é a senha, né, com horário de entrada, horário de saída do banco, para que a gente possa, na sequência, notificar esse banco, né, para que venha a cumprir a lei. A equipe do PROCON está sempre à disposição para atender a comunidade Guarapavano. Gostaria também de deixar seu telefone de plantão para a pessoa ligar aqui com algum problema. Sim, então, nós temos o nosso atendimento aqui no balcão de atendimento é das nove às cinco da tarde, não fecha para o almoço, o nosso telefone é 151, né, se a pessoa tiver alguma dúvida, queira uma orientação, é só nos ligar no 151, que é um telefone gratuito, né, e também pode vir pessoalmente que é aqui dentro do antigo fórum aos fundos da catedral. A gente está aqui à disposição para atender, para orientar, né, para encaminhar qualquer situação de reclamação de qualquer consumidor aí da cidade e da região.